O Gripen é um avião de última geração. É um avião que realmente vai atender todas as nossas necessidades. Ele chamou muita atenção, primeiramente, por ele ser um avião com bastante tecnologia, ter uma logística bastante atraente com relação principalmente ao custo do ciclo de vida, e porque está trazendo novos conceitos para a Força Aérea em termos de emprego operacional. Os requisitos que nós colocamos como sendo importantes para que esse futuro avião de caça brasileiro atendesse às nossas necessidades, eu pude visualizar e ver que o Gripen realmente atende. Isso foi uma decisão técnica técnica. Eles avaliaram o sistema e o sistema, a performance, capacidades e capacidade acreditam ou acreditam as suas necessidades. Mas, em além disso, eu acho que a nossa oferta mostrou que o total custo de liderança do sistema do Gripen também foi muito bom. Então, esses foram os fatores que levaram o Gripen a ser a nave escolhida para a Força Aérea Brasileira.